Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Num piscar o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Fim de um sonho destruído Meu castelo colorido Minha paz desvir de nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ao seu Ou quem sabe outros carinhos Queira Deus e outros caminhos Não me lembre em teu semblante Lá, 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 Amém